No tag de volta aí galera, mais informações aqui pra vocês. Eu sei que muita gente quer saber aí sobre a novela do Cavani, então eu atualizo a vocês, né galera? Como aqui é um canal de informação, de comunicação, a gente vai estar falando sim aí sobre o caso do Cavani, beleza? Mano, deixa eu até ligar a luz aqui um pouquinho, porque como eu falei, eu ligo a luz aqui principalmente quando o caso é bomba. A luzinha laranja que dá aquele uou, uou, bomba, né mano? Então vamos que vamos pro caso do Cavani. O que que aconteceu agora? Primeiramente, Soares tava pra ir pro Atlético de Madrid, porém, deu alguns problemas aí com o Barcelona que inviabilizaram esse negócio. Eu vou dar uma lida pra vocês sobre o que saiu aí na ESPN algumas horas atrás, tá? A luzinha Soares está furioso com o Barcelona. Depois de o clube ter voltado atrás no acordo para deixá-lo sair de graça, após sua ida ao Atlético de Madrid, ficar próxima. Então isso foi apurado pela ESPN. Então, se a situação não se resolver, o Uruguaio está considerando convocar uma entrevista coletiva ao lado de seus advogados para dar uma versão dos fatos. Ele acredita que o acordo verbal que chegou com o Barcelona nessa semana para a rescisão de contrato teria que ser cumprido. Depois de ser avisado pelo novo técnico, o Ronald Koeman, no último mês, que poderia deixar o clube, Soares passou a negociar com seus advogados o fim do seu vínculo no Camp Nou. Tudo avançou na segunda-feira, ontem, e Soares abriria a mão de uma parte do dinheiro que teria direito no último ano do seu contrato e o Barcelona estaria liberando ele de graça, desde que não acertasse com alguns clubes. Real Madrid, Manchester United, Manchester City e também o PSG. Estavam entre os citados no acerto, mas não o Atlético. Então todos esses aí, esses clubes aí que foram citados, o Soares não poderia negociar. Era um trato que tinha feito com o Barcelona. Porém, o Atlético de Madrid, sim. E segundo apurou o ESPN, o clube do técnico Diego Simeone se acertou com o Soares. Também na segunda, e esperava também concluir o negócio. Assim que Álvaro Morata fechasse então com a Juventus. Contudo, ao ver que Soares se encaminhava ao Atlético, o Barcelona brecou a rescisão. O clube não quer fortalecer um rival direto pelo título espanhol. Ainda mais de graça. E pagando parte de seu salário até o próximo mês de junho, né? O histórico com Davi Villa, que fez o mesmo caminho em 2013, foi lembrado nos bastidores. Soares gostou da ideia de se transferir ao Atlético. Porque quer seguir na Espanha e aprova trabalhar com o Simeone. Que é o maior entusiasta de sua contratação em Madrid. Soares ficou fora dos três amistosos de pré-temporada do Barcelona. No mercado, ele negou uma oferta do Inter-Miami, time do David Beckham. Miami não, né? Miami. Pelo amor de Deus, né, Marlon? Pelo amor de Deus. Inter-Miami de David Beckham. Para ser o mais bem pago da história da Major League Soccer. Enquanto a transferência para Juventus ficou distante. Após atrasos para a obtenção da cidadania italiana. Que inclusive ele teve alguns problemas lá com a polícia da Itália. Que alegaram ter sido forjado esse exame que ele fez. Lá para a cidadania italiana. Mas isso é outro papo. O papo agora é que Soares foi liberado pelo Barcelona para negociar com o Atlético de Madrid. Depois dessa novela aí, Barcelona viu que ia se incomodar, né? Se fosse brecar aí o Soares de ir. Os torcedores do Barcelona, inclusive, pediram, fizeram campanha para o Soares meter o pé. Porque não queriam mais ver o Soares no Barcelona. Porque não querem um jogador que não tenha vontade de jogar. Então o Barcelona acabou liberando ele aí para negociar com o Atlético de Madrid. E a informação que temos de um grande jornalista chamado Fabrizio Romano. É que sim, Soares está acertado com o Barcelona. Ele colocou no seu Twitter agora, há alguns minutos. Atlético de Madrid e Barcelona tem um acordo total para Luiz Soares. A reunião foi 100% positiva. Não há nenhum problema. Ele está entrando no Atlético de Madrid. E aqui vamos nós confirmando. Apenas uma questão de tempo, Luiz vai ser arrojo e branco. Vai ser alvi... Alvi... Alvi branco? Alvi branco não. Alvi é branco. Alvi rubro, né, mano? Vai ser alvi rubro. Então vai jogar no Atlético de Madrid. Então essa é a informação de Fabrizio Romano. Lá da... Ele é do Calciometro, se eu não me engano, da TV. Ele já dá diversas... Faz diversas matérias, principalmente focado no mercado de transferências. E está sempre super bem ligado. E está super trazendo informações confirmadas. Então, Soares sim fechou no Atlético de Madrid. E aí agora vocês perguntam. Tá, beleza. Beleza. E por que está o Cavani? Por que está o Cavani na capa? Então, galera. Então. O Cavani está na capa por quê? Cavani iria ser negociado diretamente com quem? Com o Atlético de Madrid, se não fosse com o Grêmio. Era essa a resposta que o Atlético de Madrid faltava ter aí para o Cavani ir ou não para o time deles. Então, como o Soares acabou indo para lá, provavelmente não vão querer bancar um outro jogador com salário, com valor absurdo que é o do Cavani. E aí, a gente não, né, cara? Eu vou dar todos os créditos aqui ao Vem Cavani, que é a página lá do Twitter. Ele fez uma listinha de jogadores que já estão contratados e que têm salários altos em clubes da Europa. Para a gente ver aqui, mano, o porquê que o Cavani provavelmente vai estar sim. Já tem, na verdade, já tem o pré-contrato com o Grêmio. E não tem outro clube para ele estar indo a não ser o Grêmio. Na Europa não tem outro clube. Então, vamos dar uma olhada aqui no que foi mostrado no Twitter. Então, no Twitter aí do Vem Cavani ele colocou Liverpool com Firmino, Manchester City já tem Agüero, Chelsea, Timo Werner, Manchester United, Rashford e Martial, Bayern, Lewandowski, Borussia Dortmund no Halen, Barcelona contratou aí o Depey, Real Madrid com o Bezema, Atlético de Madrid ele não tinha ainda sido acertado, né? Ainda não foi oficializado, né? Foi alguns jornalistas aí que colocaram, mas agora sim com o Soares. Juventus com o Morata, Internacional e Lukaku, Napoli, Ossien, Roma, Pedro, Lázio e Mobley, Atalanta, Zapata. E, é claro, ele botou ali Grêmio e Cavani. Então, a princípio é isso aí, galera. A gente tem essas informações. Agora a gente vai ficar esperando o que vai pintar aí daqui a pouco o Cavani com o Grêmio. Se ele vai querer mesmo vir para o Grêmio. O Real Madrid também já foi desistido dessa contratação. Vão seguir aí, parece que com o Benzema, não querem abrir mão. E vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver no que vai dar. Agora é momentos finais dessa novela. A gente quer saber o que o Cavani vai decidir. Se vai vir para o Grêmio com o salário estipulado, que já foi dito. Vai vir jogar por menos, mas vai vir para o Imortal. Será que vem? Será que não vem? É isso que a gente vai saber muito em breve, então, galera. Muito em breve a gente vai ter essas informações. Suárez, então, no Atlético de Madrid, não vai ter um outro grande clube que o Cavani possa ir para disputar, por exemplo, uma Champions League, que é o sonho dele se continuar na Europa. E aqui no Grêmio ele pode, sim, estar jogando e ganhando uma Libertadores. Beleza? Então é isso aí, as informações foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Aqui, mano, clica no sininho para vocês receberem as notificações. E vamos que vamos rumo aos 200 mil inscritos. Acho que a gente já vai chegar aí em breve, mano, em breve, nos 193 mil. 193 mil. Então, bora lá, mano. Compartilha esse vídeo com muitas pessoas. A gente está quase batendo 193 mil. E daí falta menos ainda para a gente bater os 200. E também me sigam lá no Instagram, que é MarlonNTG, no Insta. E no Twitter é o arroba no tagfute. Espero vocês lá para a gente trocar uma ideia bem legal, bem da hora. Tamo junto. Um forte abraço. E é nóis, gurizada. Ah, assistam os outros vídeos, pelo amor de Deus. Cara, tem vídeo da história do Jeromel aí. Muito da hora, que deu trabalho para fazer. E tem o vídeo também falando sobre a volta do futebol nos estádios. Assistam esses vídeos também para ajudar o canal. Deixa o likezão lá. Valeu, falou, fui.